Fala aí rapaziada do Opala nas ruas, beleza? Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos com 37.800 inscritos no canal do YouTube. É isso aí, vamos que vamos, hein? Curta nossos patrocinadores aqui na descrição. Roda Brás e Luxcar, beleza? Hoje o dia é o seguinte. Hoje a gente tá indo lá no rapaz da bateria. Carregou a bateria do Opala Verde, vamos lá buscar. Mas antes, eu vou passar ali na loja e comprar uma tampinha da tampa de válvula do Chevette. Porque a dele tá muito ressecada e tá vazando pela tampa. Aí tá escorrendo o óleo pelo motor, entendeu? Tá sujando. O motor dele tava sequinho. Aí agora tá sujando, beleza? Vamos chegar lá, vamos ver se tem a tampinha da tampa de válvula ali, do Chevette. Aí aproveitando que eu vou estar ali, perto da oficina, eu vou levar ele lá, levantar no elevador. Porque ele é rebaixado, né, cara? Então ele fica meio que pegando, ó. Olha o barulho. Ele meio que pega. Do jeito que for, eu vou ver o que que é. Qualquer coisa a gente levanta ele um pouquinho pra ele não pegar, né, cara? Não vai estragar o pneu, porque o pneu é zero. Zero, zero, zero. Aí vamos levar a bateria. Aí na volta eu passo e pego a bateria do Opala Verde. Vamos funcionar ele. Que falta nove dias, né, meu amigo? Nove dias para entregar o Opala Verde. E hoje eu já tô indo ver o Diplomata, tá? Já tô indo ver o Diplomata, quatro portas, pra fazer a nossa próxima promoção bruta. Em prol, em prol do nosso Espaço Opala nas Ruas, tá? Fazer um conteúdo bacana pra galera. E é isso aí. Chevetão. Pô, o Chevetão é top demais, moço. Ó, 77.771 quilômetros originais. Ó, gás de álcool de boa, temperatura bacaninha. O carro é bacaninha, cara. É novo. Novo, novo, novo. É novo. É igual carro novo pra andar. Beleza? E é isso aí. Faltam apenas nove dias, hein? Daqui nove dias vocês vão saber quem ganhará o Opala. Eu não vou estar aqui em Cuiabá. Eu vou estar em Umu Arama, no Paraná, dia 15. Vou fazer o sorteio de Umu Arama, no Paraná. Eu vou voltar pra Cuiabá. Vou estar aqui só dia 18. Tá? Aí a gente faz a entrega. Já enviando pro pessoal que ganhou. Beleza? E é isso aí. Vamos. Ah, eu tenho que levar o Chevei na AutoEletra também. Ele não tá funcionando a seta. A seta não funciona. É igual carro novo, velho. Isso aqui é igual carro novo pra andar. Que boa. Beleza? Hoje eu falei que ir no cliente de Opala, né? Não deu. Antes de ir no cliente que eu tava marcado, eu tive que ir em outro mais cedo ainda. Antes dele ir pra empresa dele. Então, tive que ir de uma de firma. Beleza? Vamos que vamos lá, ó. Ali tem o Opala com a tua porta. Não sei se vai dar de ver. Olha ele lá. É do Alex. Vamos que vamos, pessoal. Vamos lá. Sexta-feira. Praticamente é feriado, né? Por causa desse jogo aí. Para tudo, moço. E a gente aproveita pra andar de antigo, né? É nóis. Aí, ó. Coloquei essa tampinha aqui, ó. De pressão. A outra eu joguei fora. Tá tudo ressecada. Agora tem que dar um jeito de limpar aqui. Que pingou ali tudinho pra baixo aí, ó. Saiu da tampa. É isso aí. E eu que já passei o primeiro apuro com o carro baixo. A entrada da loja lá, né? Tem um lugarzinho pra você parar em cima. Mas era um desnível, assim. Na hora que eu meti o chevet do lado. Uma roda levantou. Ele travou. Não ia nem pra frente. Nem pra trás. Teve que descer e empurrar. É carro baixo, né, cara? Mas ficou beleza. Eu troquei a tampinha ali. Essa tampinha dá pressão. Vamos ver. Se não vai avazar mais nada. Daí eu passei um paninho na tampa, né? Vamos chegar lá pra ver. Vamos passar no seu Jumara aqui agora. Pra pegar a bateria. E ir pra casa. Minha serra. Hoje tem altura. Aí, pessoal. Já estamos em casa já, né, Miguel? Vamos ligar ele. Já coloquei a bateria. Vai lá, Miguel. É igual ligar outro carro normal. Só virar ali, né? A chave? É. Aqui, ó. Pode virar aqui direto. Igual a chave? É. Só não mexe no câmbio, não mexe nem nada. Só vira aqui, ó. Vai pra virar. Vira tudo agora. Faz assim, ó. Vai. Deixa. 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 Peraí. Vai, Miguel. Dá uma partida. Dá uma partida. Na hora que ele ligar, você solta. Vai. Força. Solta. Beleza. Pode deixar. Fecha a porta. Fecha a porta. Aí, pessoal. Agora vamos deixar ele funcionando, ó. Tempão. Tampais. 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 Tchau, tchau. É, rapaz, o bichão está com a lenda bonita, está só empoeirado. Mais de meia hora ligado, brutalidade pura, brutalidade pura, olha o funcionamento desse motor, cara. É, rapaz, nove dias, hein? Brutalidade pura. Depois do jogo, vamos colocar ele para fora e vamos lavar ele, tirar essa poeira. Olha, deu uma esquentada boa, ficou meia hora funcionando. Perfeito, perfeito, perfeito. Bateria eu mandei carregar em uma alta elétrica especializada. O cara falou que não precisa comprar bateria, a bateria está boa. Então, vamos deixar essa, né? Só tem que arrumar o cabo dela, porque ela está de lado, o cabo está curto. Vamos ver se eu deixo segunda lá. Bonito demais o bicho, hein? E é isso aí, vídeo de sexta-feira, dia 6, né? Falta nove dias aí para o sorteio. Até aí, rapaz, só depende de você. Hoje já vou ver o Diplomata, o próximo... Próxima promoção para lá nas ruas, hein? Fique ligado. Diplomata, Chevette e CB450. Vamos montar o espaço para lá nas ruas, para ter aquele conteúdo bacana, para os apaixonados, para essa lenda da GM. Beleza? Curta e compartilha. Tamo junto, brutalidade. Querendo um dono. É nóis. Tchau. Tchau.